Confesso, comecei uma dieta. Segunda-feira detox. Dia de limpar as impurezas. Tem que estar fit pra canes. O visual de uma publicitária de sucesso é importantíssimo. Até porque, que outro motivo eu teria? Nenhum. Delícia. Você sabia que algumas frutas são alfrodisíacas, Betona? Fala pra papai, fala. Você quer mesmo limpar as suas impurezas? Uma salada de frutas com laranja, kiwi e morango, frutas ricas em vitamina C, combate o cansaço, garante espermas ágeis, perfeita circulação sanguínea e boa irrigação dos órgãos sexuais. A banana é rica em potássio, mineral que contribui à transmissão dos impulsos nervosos e para as contrações musculares. A falta de potássio pode ocasionar fraqueza muscular na hora da relação sexual. Falou comigo, Mona? Ah, não. Isso aqui é uma pesquisa para um cliente, um prospect. Eu vou dar uma... fugidinha. Alô, Kleber? Carlos, meu querido. Seu comercial é sucesso. Você tem tempo para atuar numa campanha inteira? Gente, eu convoquei essa reunião com um propósito maior. Bi, vai anunciar mudança de sexo? Eu sempre soube que você nasceu no corpo errado, Carlota. A Roberta tem um segredo que eu preciso descobrir. Espera aí, isso aqui é uma reunião de emergência para fazer fofoca? Não é fofoca, é gerenciamento de informação. Essencial no ambiente de trabalho. Então eu não estou demitido? Fico. Faz um favor. Vai limpar minha mesa. Tchau, gente. Estou indo trabalhar. Que caô, hein? Até parece. Joca, eu desconfio que a Roberta está aliviando as tensões com algum coitado por aí. Mas quem seria o louco? Esquece isso, Carlota. Não viaja, hein? Não aconteceu nada. Aconteceu sim. Você sentou aqui do meu lado. Toda cheirosa, perfumada. Cala a boca, figo. Eu não estou falando disso. Estou falando do outro dia, da bebedeira. Ah, aquilo foi um momento de amor. De aventura, de magia. Finge que não aconteceu, tá? Esquece isso. Ok, tá esquecido. Se você me emprestar a chave do seu apartamento para eu terminar meu aplicativo. Você não está merecendo, não. Mas toma. Agora vaza. E aí, Betona? Qual é a boa? Estou sabendo que você gosta da fruta. desculpa de frutas. Ih, mandou bem, hein? Fez a limpa na feira. Você sabia que degustar uma fruta pode ser uma experiência, assim, transcendental? E está no ponto, hein? Então, Joca, eu estou com um vazamento ali no banheiro feminino. Ai, mas eu precisava de uma ajudinha, assim, só para dar uma olhadinha. É, minha especialidade. Ai, é? Vem aqui com ele rapidinho. Não, tá? Que isso, Figo? O quanto você é apegado ao seu apartamento e a todas as suas coisas. O que você fez? Não foi culpa minha, Malu. Os bombeiros já estão lá. Pelo menos eu consegui salvar meu HD. Espera, Malu. Meu amor não me abandona. Preciso ir para o hospital. Acho que agora o cano está beleza. Peraí, peraí. Isso aqui. Roberta, estou me demitindo da Betta Jobs para focar na minha carreira de ator. Afinal, como disse Fernanda Montenegro, se você exerce sua vocação, metade da sua vida está resolvida. E agora, citando o grande ator Carlos Afonso, no caso, eu mesmo, não se apaga o brilho de uma estrela. Adeus, seu melhor funcionário. Agora ex-funcionário. Carlos. Ele se demitiu por post-it. E come tudo isso no post-it? O que eu achei foi o fim por post-it. Finalmente nos reencontramos. Kleber. O que você está fazendo aqui? A sua agência é do outro lado da cidade. Estou com a cabeça para você hoje não. Seu mau amor tem a ver com a saída do Carlos da Betta Jobs? Porque fui eu que convenci o garoto que ele é o novo Caio Castro. Vou acabar com a sua vida pouco a pouco, Roberta. Você vai ver. Nossa, o que é isso, Kleber? Tudo isso é para me ferrar? O que eu te fiz? Na verdade, eu estou meio entediado. As coisas não andam muito bem lá na agência, sabe? Enfim, como é que eu faço para voltar para Alfa Eds? Eu entro no túnel e viro à direita, é isso? Ah, lá no cafundal do Judas. Um pouquinho. Não, segue reto a vida toda. Chegou no viaduto, só fazer o retorno que, ó, está lá. Obrigado. Nada. Mas, ó, eu ainda acabo com a tua vida. Fica assim não, Betão. Eu posso te convidar para uns bons drinks. Ah, eu estou. Estou precisando, sabe, de um bom drink. Eu vou aceitar. Tchau, tchau. Tchau.